E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais do canal dessa vez. Bora com mais um review de um antigo de resenha do episódio 9. E olha, meus amores, eu adorei esse episódio. Eu tô gostando muito da maneira como eles estão expandindo a novel, trazendo mais camadas aqui para os protagonistas. Por exemplo, trazendo esses pesadelos e essas alucinações para o Aki. Parece ser fruto do sentimento de fracasso e impotência que ele sentiu diante da morte da mãe dele, né, gente? Trauma que fala. E como que eles estão sendo cuidadosos, educativos, mas sem ser piegas, com o tema de saúde mental. E também da maneira como eles abordam as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Como prevenir elas, né? Falando especificamente da saúde mental. Eu amei o Andi não ter dado o braço pra você aqui, falando para o Aki. Que se o Aki quiser namorar com ele, ele vai ter que ir ver o Kao, né, gente? O Kao é psiquiatra pra quem não pegou. Ou seja, o Aki vai ter que fazer terapia e ele precisa mesmo. E sabe que o Aki é o osso duro de roer, gente, mas não com ele. Com ele, gente, o Aki é o seu grande coelho, sênecadelizado, gadinho, apaixonadinho, boa pinta, que faz absolutamente tudo que ele quer. Quanto ao Andi, gente, esse foi o episódio que a gente viu ele mais solto, mais feliz. Ele já está apaixonado pelo Aki, ele só não quer dar o braço a torcer ainda. Como eu disse pra vocês ao longo dessa resenha, gente, realmente aconteceu. O Ei está envolvido com as giotas. Eu senti muita pena dele nesse episódio. A gente vê ele claramente muito preocupado, sofrendo muito e sozinho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também ele não contar a verdade nem para o Xê e nem para o Aki. Ele não quer envolver eles nisso. E tanto, contudo, todavia, gente, eu não tenho dúvida. Ele vai partir o meu coração e, assim como ele vai partir o coração do Xê quando o Xê descobrir a verdade. E eu sinto no meu núcleo dourado, gente, que as coisas vão ser bem tensas. Bora falar tudo do novo episódio de O Andi Cudeia agora. O episódio se inicia com o Aki explicando para o Andi ali por que ele demorou a chegar no baile, né? O Andi até brincando com ele, falando que vai dar um nove pra ele por causa da ansiedade que ele deixou no Andi ali dele não aparecer, né? E aí o Aki fala que aconteceu uma coisa séria e ele conta para o Andi pelo menos o que aconteceu com a Thaê, né, gente? Que ela foi assediada pelo presidente do conselho estudantil que o Aki salvou ela ali, gente. E o presidente do conselho estudantil, ele foi de base, né, gente? Pelo jeito, ele foi preso e mereceu mesmo. E aí a Thaê fala para o Aki que ela está bem, gente. Ela incentiva ele a seguir o seu coração. Ela sabe que ele gosta do Andi. E o Aki fala que estava tão óbvio assim. Está mais do que óbvio. Está escrito no seu rosto de todas as formas possíveis e impossíveis que você ama o Andi. Eu falei para vocês se acalmarem que pode ser que a Thaê não gosta do Aki. E, na verdade, naquele momento, ela decidiu se dar uma chance, gente. Ela quis tentar. E eu quero que vocês reparem na maneira que a Pigoff, ela filma essa cena, gente. Porque a gente vê o Aki correndo em direção aonde o Andi está, né, que é seu verdadeiro amor. Enquanto a Thaê fica desfocada. E aí a Pigoff não volta na Thaê. O que é diferente, gente, em contrapartida aqui, na cena do T, do Andi e do Aki, gente. Porque na hora que o Andi e o Aki vão embora, depois do Andi rejeitar o T, já já eu detalhe essa cena para vocês, a Pigoff volta à câmera no Dr. T. para a gente ver a expressão triste e frustrada do Dr. T, o que enfatiza para a gente o sentimento que ele está sentindo, né, gente. Aqui, duas coisas. Ou ele ainda gosta do Andi e está triste por perder a pessoa que ele gosta, ou ele detesta perder. Ele tem uma mania ali por vencer. Falar do Dr. T, gente, o Aki e o Andi vencem ali a competição de dança no baile, né. E aí eles tiram fotos juntos ali. E depois o Aki vai tirar umas fotos ali com os patrocinadores, né. Lembrando que o hospital é um dos principais patrocinadores do Aki aí. E aí, meus amores, o Andi fica sozinho aqui e o Dr. T vai até ele. Ele aborda o Andi aqui, gente. Ele se ajoelha, sinceramente, né, gente. Na hora que ele ajoelhou, eu falei assim, pelo amor de Deus, vai passar essa vergonha no crédito, no débito. Para ser sincero, gente, o Dr. T, ele é covarde e patético, gente. Isso aqui foi patético. E aí o Andi fica rejeitando ele, fala não várias vezes. O Dr. T vai para cima do Andi ali. Aí o Aki aparece, dá um murro muito bem dado no Dr. T. E o Aki mandando o Dr. T ficar longe do seu namorado, enfatizando a palavra namorado. E o Dr. T falando que eles são namorados falsos, que eles podem parar com isso agora. Que ele já entendeu os sentimentos dele pelo Andi, né. E o Andi falando que eles começaram como namorados falsos, mas que não é assim mais. Aki é sua paz de espírito, que ele desperdiçou oito anos gostando do Dr. T. Ele agradece o Aki por entrar na sua vida, gente. E o Aki todo bobinho, sorrindo, apaixonado, falando de nada, gente. Um querido. Detalhe como que a gente viu o Aki e o Andi falando que um é a paz de espírito do outro, né. E a gente vê como que o Andi consegue ajudar o Aki nos traumas dele ali na medida do possível. E o Aki fez a mesma coisa com o Andi, né, gente. Vocês lembram que em alguns momentos o Andi paralisava ali antes de atravessar a rua. Tem um momento que ele olha para o Aki como se o mundo iluminasse na frente dele. É como se todo medo sumisse. E ele vai até o Aki, gente. É nisso também. E aí quando eles voltam para casa, gente, o Aki ficando com um bico desse tamanho aqui de ciúmes. Quando existe a possibilidade do Doutor T ter beijado o Andi. E o Andi percebendo que o Aki está morrendo de ciúmes, querendo provocar ele. E ele fala, é uma pena que ele não me beijou. E aí o Aki já começa a falar mó, né, gente. Doutor aqui. E fazendo o biquinho dele. Já tocando nos lábios do Andi ali. Vendo se o T provou ou não. E depois ele falando, deixa eu provar. E já beijando aqui o Andi por 10 segundos. Gente, não aceitou menos que isso. E nós também acabamos se perdendo por esse beijo. E ao contrário do que ele mostra para a gente, gente. Em alguns momentos dá para ver que ele também está se forçando a resistir. Para não beijar o Aki, né, gente. E aqui ele quase foi. Só que eles são interrompidos pela campainha. Porque o Cal mandou um presente bem especial para ele, gente. Uma fantasia sexual de sereias, né. Que eles dispensam. E aí o Aki pede para ser o namorado de verdade do Andi. E o Andi fica falando para ele não pular etapas. Mas o Andi, querido, vocês já pularam é todas as etapas que existem. Vamos conversar aqui entre nós. Tu já quicou, já rebobou e já sentou nesse homem até dizer chega. E além disso. E agora você vem com essa, meu filho? Que isso? Mas aqui eu estou brincando, né, gente. Porque ao contrário da novel, onde lá o Andi é um pervertido. Na série ele é um cara do romance, né. Portanto ele pede o Aki para conquistar com ele. Para flertar com ele de verdade. E é exatamente isso que o Aki faz. Ele faz café da manhã para o Andi. Ele todo cuidadoso com o Andi. E ele pergunta para o Andi o que é que ele deve fazer para o Andi aceitar ser oficialmente seu namorado. E o Andi fala que ele tem que lhe dar flores todos os dias, gente. E isso que o Aki faz. Ele aparece ali no hospital com o buquê várias vezes. Ele faz tudo o que o Andi pediu para ele. Eles viajam juntos, se divertem ali. Só que ali o Andi começa a reparar que o Aki está ficando muito mais parecido com o Dr. T. Até a maneira de se vestir. O Aki alterou aqui, achando que se ele se comportasse como o Dr. T. E se apaixonaria por ele, né. E aí o Andi percebendo isso, gente. Ele já corta isso aqui e já vira para o Aki e fala que ele vai amar o Aki por quem ele é. E ele pede para o Aki ser ele mesmo. O Aki então leva ele ali para um restaurante de rua, gente. Ele volta a usar a calça dele de boxeador elefante mesmo. E escorregando aqui, falando que esse é o Aki que ele gosta. E aí o Aki já olhando para ele, o Aki que o quê? Eu quero escutar de novo. E aí eu andei inventando uma desculpa ali, gente. Indo agora para o hospital, gente. O Dr. T encontra a Dra. Kwan aqui, né. Que é a mulher que ele abandonou ali na pista de dança. Ele pede desculpas para ela. Ela fala que foi embora, que ela entendeu tudo. E ela também decidiu se dar a oportunidade de conhecer o médico bonitão que estava dando em cima dela, né, gente. Inclusive esse médico bonitão e gostoso aparece aqui, gente. E sim, ele é interpretado pelo ator que está dando vida àquele chefe bandido irresistível de The Reimbald. Gente, eu vou colocar umas tenas na tela para vocês aí. Para vocês terem um gostinho da força desse homem, gente. Em todos os sentidos. É, meus amores. Eu sei que vocês gostam. Voltando ao Andy Gooday, o Sasaki para ele é aquela luta que ele teve com o Aki. O Aki não deu um soco nele, né. O Aki nem tentou lutar, não valeu. Ele pede uma revanche aqui para o Aki. O Aki aceita. E depois a gente vê o Cher conversando com o Andy ali. Sobre ele tentar fazer dinheiro em cima dessa luta. Mas o Aki estava recusando ali. Mas parece que o Cher conseguiu convencer ele, né. E aí a gente vê o Aki apanhando ali pelos capangas do Aki. O Aki, né, gente. Inclusive o cara comenta que o tempo dele está acabando. Inclusive o cara quebra uma garrafa de vidro e fica apontando para o olho do Aki. Ameaçando aqui a encerrar a respiração dele se ele não pagar o que deve, né. E aí, meus amores, o Cher fica cuidando do Wei ali. O Wei inventou para o Cher que ele se envolveu numa briga com delinquentes ali. Mas eu acho que o Cher pode ter percebido que tem alguma coisa errada. Mas por enquanto ele está guardando isso para ele. E aí o Wei deita no colo do Cher e pergunta para ele se ele acha se a mãe dele teria orgulho dele. O Cher fala que sim. E aí o pai do Aki e do Wei e a madrasta deles aparecem aqui para visitar o Wei e o Aki, gente. E a gente vê o Wei ficando desconfortável na hora, né, gente. O clima fica bem estranho aqui. O Aki até tenta manter um bom clima, interage com ele, sorri. Mas o Wei não dá o braço a torcer aqui, não, né. Inclusive o Cher fica do lado do Wei ali, meio que tentando acalmar e confortar ele, né, gente. Notaram ele colocando a mão ali na perna do Wei, tentando relaxar ele, gente. Só que o Wei continua frio com ele. Eles viram para o Aki e falam para eles continuarem treinando. E o Aki faz com o seu irmão mais velho, mano. Claro que a gente tem um conflito familiar aqui presente, né, gente. O que não tem na novel, na novel, a família do Aki e do Wei é extremamente unida. Muito receptiva e bem doidinha também. Mas como eu pontuei com vocês, eu acho que já na primeira resenha, na série, eles iam terá muitas coisas para poder dar drama, né, gente. Para poder também fazer 12 episódios. E aí o Aki e o Andy dormem juntos ali, gente. E o Aki começa a ter pesadelos aqui novamente. Ele começa a chorar dormindo. O Andy abraça ele ali e conforta ele. O Aki chegou a explicar para o Andy que ele tem esses pesadelos, geralmente antes de uma luta importante. E o Kao comentou com o Andy que vai ficar tudo bem com o Aki desde que não tenha nenhum gatilho que provoque esses sintomas nele. Ele também pediu o Andy para ajudar ele a observar o Aki, mas ele não contou para o Andy o que é que o Aki tem. Porque o Andy sabe que é confidencial, né, gente. É só entre médico para sim. Antes da noite da luta ali, o Aki tenta jogar verde para colher maduro, né, gente. Mas não deu muito certo, porque ele vira para o Andy e comenta que boxeadores ali do nível mundial. É bom transar antes de uma luta, para dar uma relaxada no corpo e tal. E o Andy já percebendo que o Aki quer que ele dê para ele essa noite, só que ele não dando, né, gente. Mas ele abraça ali o Aki, se aconchega todo ali no corpo do Andy, né. E aí tem um momento que o Aki aproveita e já dá ali uma mordida no pescoço. Só que o Andy para ele ali. E aí o Aki fala que tudo bem, que ele vai dormir abraçado com o Andy ali. E aí a luta acontece, gente. O Aki pediu o Andy para ir ver essa luta, né, que se ele estivesse ali, ele ia vencer. E aí o Aki está indo bem no começo da luta, mas depois ele acaba tendo alucinações ali. Com uma figura de preto, né. Eu estou começando a pensar, gente, que essa figura de preto aqui pode simbolizar a morte. Será que uma das coisas que pode estar atrelada ao trauma do Aki aqui também seria que ele tem medo de morrer, gente. Porque geralmente em séries, em filmes, a figura preta, né, toda encapuzada e tal, geralmente significa a morte, né, gente, ou o presságio da morte, né. Vamos ter que esperar para ver aí. Só que aí o Andy fica gritando para o Aki ali, enfatiza para o Aki que ele está ali do lado dele, que ele não tem nada a temer porque seu doutor está ali. E aí o Aki consegue se recuperar aqui e ele consegue vencer o Sasaki. Doidão do Sasaki, né, gente. Aliás, o Luke deu uma forçada nesse personagem, mas o objetivo era ser assim mesmo. Eu gostei da atuação do Luke, gente. O personagem era para ser escrachado assim mesmo. Ele foi escrito para ser dessa maneira. Isso fica claro para a gente no tom de voz que o Luke trouxe aqui, no sotaque fajuto que ele quis fazer aqui de um japonês. O Luke, ele é fluente em japonês, tá, gente? Mas ele tentou forçar um sotaque ali. E como eu disse, era para ser assim. O personagem era para ser doidão, escrachado dessa forma. Então, para mim, o Luke mandou bem. Inclusive, gente, tem um momento que ele fica olhando ali a boiolagem de namoradinhos que namoram do Andei e do Aki e do Ei e do Cher, né, Brasil? Será, meus amores, que a gente pode sonhar com o Luke em um dele? Gente, eu tenho fé que um dia vai aparecer um boy para o Luke. O Aki quer uma recompensa do Andei aqui por ele ter vencido a luta, né, gente? Ele começa a fazer todo um teatro com o Andei ali. E ele é muito do cafona e o Andei quer que ele seja ainda mais cafona, gente. Porque tem um momento que o Aki fala que o Andei deixou o carachá dele cair no seu coração. Eu dei um berro nesse momento. Eu falei assim, meu Deus do céu. E o Andei pensou da mesma forma que eu. Porque ele vira para o Aki e fala, ainda bem que você não falou isso no começo. Porque se não... Ai, gente, maravilhoso. E aí o Aki é cafona, mas ele é muito fofo, gente. Ele é um querido, né? E o Andei vai cedendo. E eles estão ali no sofá, gente. O Aki doido para beijar o Andei aqui. O Andei coloca o carachá na frente. O Aki beija o carachá mesmo. E aí o Andei fica olhando para ele intensamente. Ele sente desejo, tem amor aqui também. Só que, gente, reparem na expressão que o Andei fica quando ele vai até o Aki aqui, gente. Ele está o quê? Excitadíssimo, Brasil. Mal amigão, né? Dando oi não, gente. É querendo dar uma palestra, entendeu? Mas enfim. E aí, gente, ele já beija o Andei aqui. Estou gostando muito dos beijos do Great e do Sarin. Entregam muito desejo, muita paixão. E aí eles vão fazer a Aki marapelada no sofá mesmo, né, gente? O que eu adorei. Porque foi onde foi a primeira vez deles. E muito legal aí, gente. Até simbólico, talvez até poético. A primeira vez que eles fazem amor. Porque é a primeira vez que eles fazem amor aqui. acontecer no mesmo lugar da primeira vez que eles fizeram a arte marapelada, né, gente? Que eles fizeram sexo. Os dois começam a se agarrar ali no sofá. E o episódio chega. Detalhe que o Aki disse que assim que o acordo deles terminasse em um mês, ele pediria o Andei novamente em namoro. E também, gente, ele vira para o Andei em um momento e fala para o Andei decorar bem esse rosto. Porque vai ser o rosto do namorado dele, né, gente? O Aki bem confiante aqui. Porque, como eu falei para vocês, ele consegue ler, sim, o coração do Andei, gente. Ele sabe que o Andei gosta dele também. Gostei bastante desse vídeo. Sou extremamente ansioso para o próximo, porque eu acho que vai vir muito, mas muito drama. A gente ganhou vários mimos aí no episódio 9, né, gente? Mas o 10 vai vir daquele jeito, gente. Principalmente no núcleo do E e do Xer, pelo jeito. Lembrando que o episódio 10 não foi gerado episódio 11. No entanto, contudo, todavia, está tendo meio que um movimento aqui no mundo boys love, onde eles estão fazendo a gente sofrer tanto no 10 quanto no 11, gente. É a gente que lute. Mas vocês ficam com esse palha do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir. Se inscreva no canal e clique no sininho. Beijão. Para você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 10, de onde o Dei, então... A preview abre com o Aki descobrindo ali que a casa deles vai ser confiscada, né? A academia, gente, também serve de casa deles, tá? E aí ele brigando com o Wei, falando como que o Wei pôde esconder dele que a situação está tão ruim assim. O pai deles falando que na família deles os conflitos se resolvem com socos, Brasil. E a gente vê o Wei e o Aki preparando para lutar aqui. Será que o Wei vai vencer novamente, gente? Ou será que o Aki vai dar a volta por cima aqui? Depois entra a narração do Aki pedindo um abraço aí do Wanli. E aí entra um momento bem soft entre a família. A gente vê o pai do Aki, o Wei e o Wei se abraçando ali. Parece que vai ficar tudo bem, gente. O Wei e o Aki vão se resolver aqui. Eles são irmãos que se amam muito, gente. Eu acho que o Wei vai explicar a situação para o Aki. E o Aki vai entender. A questão aqui é se ele vai comentar dos agiotas ou não. O fato de ter a chance da casa deles serem confiscadas eu acho que explica ainda mais para a gente o porquê que o Wei fez o dívida com a Giotta. Eu sei que esse momento que os três estão juntos, gente, eles falam ali da mãe do Aki e do Wei, né? Vamos ter que esperar para ver. E aí no próximo corte a gente vê o Aki do lado do Wanli ali e falando para o Wanli se ele sabe como que o abraço dele é caloroso. Depois vem um corte que a gente vê o Wanli olhando para o Aki muito intensamente, gente. Muito apaixonadamente. E indo beijar ele, né, Brasil? Vai vir um beijo com muito amor desses dois, gente? Eu sinto que vem. E claro, né, gente? Com a efervescência, afinal, o Great One tem uma química incrível, né? Bom, em relação ao prevido episódio de 10, é isso que eu tinha para comentar. Estou extremamente ansioso por ele, inclusive. E agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam que eu falei? Discordam completamente. Comenta tudo aqui para mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.